Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vou ler um pouquinho desse livro aqui, que é O Maior Segredo E eu vou intercalando os olhos com o voz suave, tá bom? Vou ter alguns barulhos estériles, porque tá difícil gravar dentro da cabine Muito quente Eu vou abrindo uma página aleatória e começar E também teremos barulhinho de chuva de fundo Porque foi ideia de alguém nos comentários de um vídeo que eu postei de leitura também E eu falo, se tivesse um barulhinho de chuva no fundo, teria ficado perfeito Não gostei da ideia Então vou colocar um barulhinho de chuva e espero muito que vocês gostem O Maior Segredo Eu abri aqui no capítulo 5, que é Libertar-se da Mente Então vamos ler Aí gente, sempre tem citações aqui de nomes, né? Das pessoas ou alguns lugares Se eu não falar a pronúncia correta, me perdoem Mas vamos seguir Não é preciso que a mente esteja quieta Tudo que importa é você não dar ouvindo só o que ela está dizendo Ou acreditar nessas coisas como se fosse verdade Sua mente é uma ferramenta incrível para criar a vida da forma que você deseja Não são o seu psicanalista ou o seu terapeuta que vão fazer isso Embora concedamos a eles esse tipo de autoridade sobre nós Quando lhes damos ouvindos e acreditamos que todos os seus pensamentos são verdade O hábito de acreditar nos nossos próprios pensamentos nos priva de sermos capazes de viver na magnitude e na glória da nossa verdadeira natureza, a consciência Isso nos impede de ter uma vida de felicidade constante Uma vida em que tudo o que precisamos chega às nossas mãos na hora certa A humanidade sofreu muito e por tempo demais por causa das nossas mentes Já é hora de colocá-la no seu devido lugar Para que ela não mais seja a ditadura das nossas vidas Quando pararmos de viver a partir e através da mente Começamos a viver a partir do nosso verdadeiro eu A consciência E a nossa vida se tornará um verdadeiro paraíso na terra Livre de sofrimento e da negatividade Todos os problemas que achamos que estão lá fora Nada mais são do que uma percepção equivocada Gerada pelos nossos próprios pensamentos A forma mais poderosa de eliminar a negatividade É perceber que você não é a mente Uma vez que percebe isso A negatividade não tem mais onde se ancorar E se dissolve A maioria das pessoas acredita que as situações negativas vêm de fora Elas acreditam que são os outros indivíduos As circunstâncias ou os acontecimentos ao redor do mundo Que provocam as situações negativas das suas vidas Só que nada é intrinsecamente bom ou ruim Como nos diz Shakespeare O bem e o mal não existem Se não quando assim pensamos Os seus pensamentos em relação a uma pessoa Circunstância ou situação São a fonte das situações negativas na sua vida E não a pessoa, a circunstância ou a situação Portanto, entender um pouco como funcionam as engrenagens da mente Vai ajudá-la a libertar dos julgamentos Negativos e equivocados que ela produz E aí você poderá empregá-la no seu verdadeiro papel Onde criar a vida que você quer O pensamento existe O pensamento existe para você pedir o que deseja Não para você se render a ele A mente está lá para receber um pedido E fazer com que ele apareça para você O pensamento não é necessário para mais nada Porque quem cuida de todo o restante É a consciência desse momento em diante Você visse apenas o que deseja Então isso seria tudo o que conseguiria Mas você mantém na mente as coisas que não deseja Você luta para eliminar essas coisas E dessa forma as perpetua Portanto, é necessário abandonar o negativo E colocar o positivo no seu lugar Se deseja uma vida feliz e positiva O que é de modo mais exato É a mente Primeiro, é importante entender que a mente não é o cérebro Seu cérebro não pensa Os cientistas não foram capazes De encontrar um único pensamento no cérebro A única coisa que conseguem ver É a atividade elétrica gerada pelos pensamentos O pensamento vem da mente Sua mente é toda feita de pensamento Se não houver pensamento Não haver a mente Simples assim Sua mente não pode sequer manter dois pensamentos ao mesmo tempo Você sabe que é impossível para ela prestar atenção a uma conversa E ler algo no celular ao mesmo tempo A mente não é multitarefa Por mais que você acredite nisso Ela só é capaz de sustentar um pensamento por vez No entanto, um único pensamento Seja positivo ou negativo Ganha um potencial enorme quando você acredita nele Se prefere sofrer Continue a acreditar nos seus pensamentos mais estressantes No entanto, se prefere ser feliz Questiona esses pensamentos A maior parte das pessoas Acredita nos próprios pensamentos Como se fossem fatos O que explica por que a vida é tão estressante E desafiadora para tanta gente Ninguém nos fala que os nossos pensamentos são apenas ruído mental Não é realidade No entanto, se escolhermos acreditar neles Eles se tornarão nossa realidade A mente é o grande realizador da nossa vida física E ela vai realizar todos os e quaisquer pensamentos Nos quais acreditarmos Sejam positivos ou negativos Sejam sobre o que queremos ou não queremos Os pensamentos positivos não são prejudiciais à sua vida Porque estão mais próximos da sua verdadeira natureza São os negativos que provocam sofrimento e estresse Portanto, precisamos nos tornar particularmente consciente deles Como a mente é mecânica O pensamento negativo pode facilmente se transformar em um padrão fixo Se você dar ouvidos aos pensamentos negativos E criar uma identidade com eles Será sugado e ficará perdido nos seus pensamentos Como se estivesse em um transe hipnótico Seus pensamentos vão conduzir-o constantemente para dentro da sua cabeça Longe do que está acontecendo de verdade no mundo Você acredita que é a sua mente E isso é ilusão Um instrumento tomou conta de você É como se estivéssemos em um jogo de realidade virtual Mas nos esquecêssemos de que estamos usando os óculos de realidade virtual Ficamos estressados e sofremos devido às circunstâncias desafiadoras do mundo virtual No entanto, bastaria tirar os óculos para perceber que o mundo virtual não é de verdade É a mesma coisa com os nossos pensamentos Quando acreditamos neles, somos julgados na mesma hora para dentro de um filme imaginário na nossa cabeça E não experimentamos mais o mundo como ele é de fato Todos os pensamentos são mentiras A única verdade é aquilo que está consciente deles A consciência observa, o pensamento julga A consciência observa, o pensamento julga Os pensamentos também são responsáveis por gerar os nossos sentimentos E por sua vez, esses sentimentos vão gerar mais pensamentos Quando temos um pensamento triste, ele provoca um sentimento de tristeza E o sentimento de tristeza provoca o surgimento de outros pensamentos tristes Acabamos enxergando a vida através de um véu de desgosto Onde tudo nos parece melancólico E não podemos ver o que realmente está acontecendo no mundo A mente é a consciência revestida de limitações Originalmente, você é ilimitado e perfeito Só depois aceita as limitações e se torna a mente Se você não programou deliberadamente a sua mente para pensar positivo Ela vai com frequência disparar pensamentos negativos Que o depreciam e o limitam Eu não deveria ter feito aquilo onde eu estava com a cabeça Foi uma coisa completamente estúpida Estou perdendo meu tempo Não sei fazer isso A mente é cheia de não Tarde demais Cedo demais Rápido demais Lento demais A mente nunca para Não é que a mente seja má O problema é que ela tende a funcionar no automático Uma máquina que não conseguimos descobrir como desligar Na maioria das vezes Nem sequer percebemos que está ligada Seu conteúdo em eterno looping É como música de elevador que quase ninguém nota Com uma estática de multo de algo fora de sintonia Como a mente nos acompanha a todo lugar A tentação de sempre usá-la é abasaladora Ela funciona assim porque pode Como um martelo utilizado da forma errada A mente imperativa acompanha de maneira aleatória tudo que vem Sem deixar passar nenhuma oportunidade de julgar É contar Interpretar Criar Identificação É morrer Ou te inventar Histórias Essa mente emocionando no automático Também vai lhe dizer constantemente Que existe escassez na sua vida Escassez de dinheiro, de saúde, de amor, de tempo e de alguns E que não há como contornar isso Se você acreditar Essa será a sua experiência Por sorte A sua mente também é uma ferramenta magnífica Seus pensamentos positivos sobre o que você deseja Podem não apenas mudar a sua vida Mas também lhe proporcionar uma enorme felicidade e alegria Se você pensasse apenas nos seus desejos Sua vida seria incrível Porém muitos ficam empacados no padrão viciante de acreditar em pensamentos negativos E libertar-se desse ciclo de pensamentos negativos não é apenas necessário Como também pode ser feito com bastante facilidade A sua consciência vai ajudá-lo a se libertar Não há nada de errado com a mente Os problemas só começam quando acreditamos nos pensamentos negativos dela Quando você se sente preocupado É porque acredita em pensamentos de preocupação Quando a vida se sente excitante É porque acredita em pensamentos de dúvida Quando você se sente ansioso Triste Desanimado Com medo Decepcionado Deitado Em um paciente Em gatinho Ou deprimido Com ódio Ou qualquer emoção Em gatinho É porque acredita nos seus pensamentos É porque acredita nos seus pensamentos E conforme se apega a essas emoções Ao continuar acreditando nos seus pensamentos A mente vai lhe dar cada vez mais disso Um sentimento de depressão produzirá mais pensamentos depressivos Oferecendo uma perspectiva deprimente em relação às pessoas Às circunstâncias e às situações O que faz com que você se sinta ainda mais deprimido E assim por diante O pensamento é tão esperto Tão astuto Que distorce tudo para a própria confiança Quando acreditamos nos pensamentos negativos da mente Somos atraídos para o filme imaginário dentro da nossa cabeça E com certeza vamos experimentar mais estranhas e sofrimento Desespero Auto-infligido Sobre de quando acreditamos nos pensamentos negativos Você é responsável por tudo o que sente São os seus sentimentos São os seus pensamentos É você que ativa eles Pensa neles E ninguém mais além de você pode fazer ninguém Mas você age como se não tivesse controle algum Você abre uma torneira que deságua dentro da sua cabeça e diz Ah, alguém está se molhando todo É você que abre a torneira e que está molhando a si mesmo Portanto, a sua atitude deveria ser a de assumir a responsabilidade total pelo que lhe acontece Ao ver as coisas pela lógica do Sou eu que estou fazendo isso Vai ver que é verdade E então, quando perceber que está se torturando Vai dizer Meu Deus, como posso ser tão idiota? E vai parar E em vez de se torturar Vai passar a se fazer feliz Assumir a responsabilidade por tudo na nossa vida A culpa também significa não culpar nada nem ninguém por algo que aconteceu Isso significa não culpar a si mesmo A culpa é apenas outra programação repetitiva da mente O seu verdadeiro eu não culpa nunca Só a mente faz isso O que vai libertar você do hábito que a mente tem de culpar e criticar É entender que a sua mente é a única responsável pelos julgamentos negativos E então, para de acreditar nos pensamentos negativos Enquanto você acreditar que a causa do seu problema está lá fora Enquanto acreditar que alguém ou alguma coisa são responsáveis pelo seu sofrimento Não haverá solução Significa que estará sempre no papel de vítima Que estará sempre padecendo no paraíso Quando assumimos a responsabilidade pela nossa própria vida Deixamos de permitir que o ego e a mente desempenhem o papel de vítima em nosso nome Nenhum pensamento jamais pode dominar aquele que o percebe Observe a sensação ao se dar conta disso Veja como ela é libertadora É isso que nos impede de criar uma identificação consciente Com o pensamento Isso aqui é preconceito É a consciência que está consciente dos seus pensamentos E é a consciência que está consciente das suas emoções Quem fica triste não é a consciência Que é o seu eu verdadeiro Quem fica triste é a sua mente Quem fica nervoso, magoado, preocupado, ansioso, decepcionado Não é o seu verdadeiro eu É a sua mente Só parece que é você porque você acredita que a sua mente é você E porque acredita nos pensamentos dela Assim como as legendas na barra inferior da tela da TV Deixe que os pensamentos intermente passem Se a atenção não ficar focada no texto Você poderá ficar ciente da imagem como um tom Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura com os vídeos Beijo Tiquem com o Papai do Céu E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau